Oi, meu nome é Isabel, eu tô no terceiro ano da graduação em violão na UNESP e eu vou tocar o primeiro e o terceiro movimento da sonata mexicana do compositor Manuel Maria Ponce. Eu escolhi essa peça porque ela é bem difícil tecnicamente, ela propõe uma dificuldade que eu achei muito interessante e ela também é uma peça muito bonita e eu não vejo muitas pessoas tocarem em recitais e manterem o repertório. Então eu escolhi porque seria a minha peça do semestre se as aulas estivessem acontecendo, então é isso. Eu vou tocar o primeiro e terceiro movimento que são os movimentos que eu mais gosto e eu espero que vocês gostem também. Então eu vou tocar o primeiro e terceiro movimento que eu acho que vocês gostem também. E aí 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 Tchau. Tchau.